O Fernando Guerra de Advocacia Criminal, ao longo de 50 anos, vem passando de geração em geração, do meu bisavô para o meu pai e hoje para mim, levando serviços jurídicos para o cidadão que precisa ter a defesa de seus direitos. E carregando esse legado de competência, de ética, de responsabilidade, mas, sobretudo, de colocação do ser humano acima de tudo isso. E aí buscando os direitos e os deveres que a advocacia e a justiça solicitam de nós. Uma referência nacional é sempre importante, sobretudo quando ele vem carregado desses valores que o escritório tenta solidificar dia a dia. Então, para nós é muito importante ser reconhecido nacionalmente e carregar o nome de Alagoas, dos alagoanos e dos advogados para esse prêmio é muito importante para nós. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer e de dizer que, em nome do meu escritório, do escritório que já vem há mais de 50 anos com tradição em Alagoas, é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio que coroa não só o escritório, mas uma geração que se transmite aí ao longo de 50 anos, desde o meu bisavô, passando por meu pai e agora capitaneado há mais de 10 anos por mim. Então, para mim, é uma honra receber esse prêmio como referência nacional, carregando aí o nome dos alagoanos e dos advogados brilhantes do Nordeste, como Ponte de Miranda, Guedes de Miranda, dentre outros juristas de escola. Para mim é um orgulho estar aqui presente e receber esse prêmio diante de tantas personalidades. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Legenda Adriana Zanotto